Eu disse a semana inteira Eu vou beber, quero dar salpizeiro com você E se ligar no som do meu carro Aumenta o volume, é som do caridão Eu disse a semana inteira Eu vou beber, quero dar salpizeiro com você E se ligar no som do meu carro Aumenta o volume, é som do caridão HD Gummy Play E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rave e trama É na quatro por quatro, eu vou botar a pressão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rave e trama É na quatro por quatro, eu vou botar a pressão Chama da pesada É J.F. da pesada O empresário daqueles e com a produções Chama que a tua vai, valeu pra ser Felipe Teclas Eu disse a semana inteira Eu vou beber, quero dar salpizeiro com você E se ligar no som do meu carro Aumenta o volume, é som do caridão Eu disse a semana inteira Eu vou beber, quero dar salpizeiro com você E se ligar no som do meu carro Aumenta o volume, é som do caridão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rave e trama E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rave e trama É na quatro por quatro, eu vou botar a pressão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rave e trama H.T. Gummy Play Chama no piso KJF da pesada Vai paredinha, pai filho Da minha vareia Vai caminhão do pitonca Vai divulgando vaqueiro, jame da pesada Chama no piso Vai paredinha, vibração Paredinha, top som Pressão do carnavo Vai paredinha, joga, sol Meu parceiro de motão Chama no piso